Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 coisas básicas que você não faz. E é justamente por isso que você não está conseguindo se desenvolver tão rápido como queria e, portanto, atrasando o seu sucesso. Por isso, quer descobrir e aprender essas 5 coisas para que você comece a fazê-las e, com isso, acelerar o seu ritmo, produzindo até mais do que o normal? Então vamos ao que interessa. Aliás, só um recado rápido. Se você quer acompanhar mais desse conteúdo, é só seguir meu Instagram oficial, Henry Goldman. Por lá posto lições como essa e ainda interajo diretamente com seguidores, beleza? Bom, vamos ao vídeo. Primeiramente, ler umas 20 páginas de um livro todos os dias. Ah, mas e se eu tentar ler metade de um livro em um dia? Se você tentar fazer isso, você estará desperdiçando todas as palavras que ler. Sério, isso é algo básico. Aplique o equilíbrio na leitura diária. Ou seja, leia todos os dias para exercitar sua mente e aprender coisas novas. Porém, não leia em exagero. Afinal, não adianta nada ler 5 livros em um mês e depois não conseguir explicar nada que leu nesses 5 livros. Por isso, leia uma média de 20 a 30 páginas diariamente. Já é o ideal para que você leia e absorva todo o aprendizado. Concluindo, preste bem atenção nas palavras que estiver lendo e absorva todo esse conhecimento diário com calma, pois lendo de pouco em pouco, todos os dias, você irá exercitar sua mente e evoluir tanto suas ideias como também seu raciocínio em geral. Agora, não ler nada, nem mesmo pegar uma notícia para ver o que está acontecendo no mundo, aí é grave. Pois quando você não lê, você até pode desenvolver alguns planos por meio de suas ações. Mas você, enquanto isso, estará limitando sua mente cada vez mais. Afinal, a leitura é o alimento da sua consciência. Parar de julgar os outros Bom, isso é algo básico que você precisa aprender e começar a aplicar em sua vida. Não perca tempo julgando os outros. Afinal, o que isso muda? Se alguém está sendo um palhaço e mesmo assim ganhando dinheiro e aplausos, o que o seu julgamento fará impedir isso de acontecer? Não. A verdade é que você precisa entender que por mais bizarro que sejam as coisas, você tentar julgar aquilo não mudará absolutamente nada. A sua opinião não impedirá que coisas que você não concorda parem de acontecer. Portanto, ao invés de perder tempo se estressando ao criticar tudo isso, apenas foque no seu caminho. Sabe, não importa se tem um circo enorme ao seu redor, apenas continue, prestando atenção nas suas ações. Já que se você tentar julgar e julgar, e toda hora expor sua opinião, você não chegará em lugar nenhum. Na verdade, você ficará parado tentando impedir algo que continuará crescendo cada vez mais. Então, mesmo que você esteja certo, se cale e siga teu caminho, sem olhar para os lados. Pensar em um plano B Parece óbvio, não é mesmo? Até porque, caso algo dê errado com o seu planejamento principal, você precisa de um novo caminho para seguir. No entanto, é um erro comum você, na euforia do momento, pensar somente em uma coisa e segui-la, sem levar em conta que esse plano pode dar muito errado. Logo, pare de criar expectativas muito positivas para qualquer coisa. Sério, não importa o que seja, não importa qual seja a jogada ou a ação, você precisa de um plano B, pois caso tenha um, você não ficará frustrado pelo plano principal ter dado errado. Aliás, você nem vai pensar muito no erro, apenas analisará o que aconteceu para não ter sido eficaz e utilizará essa lição no plano B, sem perder tempo, apenas seguindo o ritmo. Sendo assim, quando for planejar algo, já pense o que fará se aquilo der errado. Dessa forma, você não perde tempo e nem fica sem saber o que fazer caso aconteça o pior. Exercícios físicos Você não é somente suas ideias e emoções, sabia? Você tem um corpo, e esse corpo é tão importante quanto sua mente. Por isso, trate de cuidar dele, ao invés de ficar sedentário, sentado em um sofá ou deitado na cama. Então, quando você ficar preguiçoso, apenas pense o seguinte. Eu vou mesmo ficar aqui guardando energia ou vou gastá-la para manter minha saúde? Inclusive, leve essa informação com você. Exercícios físicos aliviam o estresse e a ansiedade, aumentam sua resistência e flexibilidade, melhoram em muito sua saúde, combatem a insônia e, bom, preciso continuar a falar mais vantagens? Sendo assim, cuide bem do seu corpo, pois além de você ficar em forma e mais forte, você também estará se desenvolvendo, tendo uma vida melhor. Dar um tempo para si mesmo. Isso aqui é essencial. Só que veja bem, tá? Eu não estou falando de ficar lendo alguma coisa, ou jogando algum jogo no tempo livre, nem mesmo estou falando de ver um filme. Essa questão de dar um tempo para si mesmo é, pelo menos, meia hora ali, sozinho, conversando consigo mesmo. É, eu sei. Isso parece estranho. Mas testa essa dica para você ver. Quando você realmente se concentra naquele instante sozinho e começa a prestar atenção no que a sua consciência está dizendo, você vai longe. Você começa a lembrar de coisas que fazia muito tempo que não lembrava, ou ter boas ideias para começar algum plano. A verdade é que nem dá para saber exatamente qual será o efeito dessa solitude concentrada. Mas pode ter certeza, nessa conversa entre você e si mesmo, sempre sai algo bom. Enfim, espero que tenha te ajudado com esse vídeo. Se gostou, deixe aquele like, por favor. Aliás, caso ainda não esteja inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.